Bom pessoal, dando continuidade aqui, nosso terceiro bloco sobre capitalismo e socialismo. Claro, vocês talvez poderiam dizer, ah, mas nós não vamos estudar tecnicamente, porque veja, estudar capitalismo e socialismo de forma técnica, digo técnica no sentido academicista, tem pouca utilidade, viu? Tem pouca utilidade, isso mais fica para os caras lá de economia. A gente precisa entender isso no dia a dia, o que dá certo, o que dá errado. Porque às vezes a gente defende coisas, por exemplo, escola pública, eu vou falar disso aqui, e talvez, na minha humilde opinião, fosse necessário, por exemplo, acabar com o MEC. Acabar com o MEC? É, acabar com o MEC. Seria um dos grandes avanços, claro, estou aqui no plano do libertarianismo, mas seria uma das coisas, um dos grandes avanços do ponto de vista, tirar do Estado o monopólio da educação. Isso tem um aspecto importante econômico e também o aspecto de avanço na produção intelectual de uma sociedade. Mas veja, Mises, eu gosto muito da escola austríaca e a escola de Chicago, representada a primeira, pelo menos com duas grandes personalidades aí, o Mises e o Hayek, e a segunda, de Chicago, representada pelo Milton Friedman, pelo menos expoente. Se a gente pegasse hoje aqui o Paulo Guedes, que é um chicaguista. Tem uma coisa em Mises que me incomoda um pouco, porque o Mises vai dizer o seguinte, não, não tem que ter um Estado intervencionista, só que ele fala o seguinte, tem que ter o controle de natalidade. Temos que segurar essa galera aí, não pode fazer muito filho. Por quê? Porque a riqueza é um bem escasso e vai dividir. Se dividir, pode trazer a pobreza. Então ele vai falar que a concentração é melhor. E pra isso, o controle de natalidade. Pra mim, isso é uma ideia antiliberal. Você determinar como o cidadão deve constituir a sua família. Se o cara quiser ter 252 filhos, dane-se. Numa economia capitalista, esse cara vai ter que produzir pra manter 250 e tantos filhos. Eu acho que se intrometer desse jeito na vida de um cidadão é uma política antiliberal. E pra mim, em última análise, é uma política que não corrobora com o capitalismo, que tem essa áurea liberal. É a minha pretensão de criticar o Mises só aqui, certo? Controle de natalidade pra mim é uma política... Cara, eu vou usar uma palavra aqui, sujeito a tomar muita pancada nos comentários dessa aula, mas acho uma política autoritária. Autoritária. Bom... Aliás, há um autor chamado o seguinte, chamado o seguinte, chamado Hans Hermann Hope. Já ouviram falar do Hans Hermann Hope? Ele escreveu um livro chamado Uma Breve História do Homem. Progresso e Declínio. Nesse livro, é um livro muito técnico, mas vale a pena a leitura. Depois eu vou indicar aqui outros livros. Esse daqui eu não tenho ele físico aqui. Aliás, eu tenho ele em PDF. Dá pra baixar em PDF. Mas se vocês quiserem ser capitalistas, comprem. Isso ajuda a iniciativa privada. Não baixem em PDF. Se bem que também abaixar em PDF é ajudar a iniciativa privada, porque você tá usando internet pra baixar o arquivo, logo você está utilizando do capitalismo, enfim. Então tudo tá conectado. Esse cara, ele mostra uma tabela, um gráfico, em que nós saímos do século XVIII, de 100 milhões de habitantes no mundo, para hoje, há 7 bilhões de pessoas. A pergunta é, houve um melhoramento na vida das pessoas ou não? No século XVIII, as pessoas viviam com menos tecnologia, menos saneamento básico e muito mais propensos a morrer por pestes e etc. Sei que nós estamos no meio do coronavírus aqui. Mas enfim, nessa época, era pior ou melhor? Era pior. E nós tínhamos só 100 milhões de pessoas no mundo. E hoje, 7 bi e tudo tá bem. Então essa tese do Mises de que mais pessoas no mundo... Essa tese é do Thanos, na verdade, né? Pra galera mais jovem entender, Thanos dizia, vou acabar com a metade da população, porque há escassez aqui, vocês vão acabar com o mundo. Aí, por que ele decidiu? 50% das pessoas precisavam desaparecer. Não deu certo. Por quê? Porque veio o Homem-Formiga, inventou a máquina, voltou, ressuscitou todo mundo, o final do Avengers foi um final fantástico, o Doctor Strange chegando lá foi beleza. Então não funciona, porque o ser humano já provou que quanto mais gente, melhor. Porque se a maior parte dessas pessoas produzirem, mais rapidamente a gente acha soluções que poucas pessoas não achariam sozinhas. Simples assim. Soluções como, por exemplo, a luz. Como, por exemplo, câmera. Dar aula e você tá na sua casa agora, de pijama, assistindo. Então são soluções que muitas cabeças precisaram pensar ao longo da história. Certo? Bom, então, pra ser preciso, nós saímos de 130 milhões no século XVIII, só pra ser preciso. Bom, então vamos lá. Aí nós começamos o seguinte. O capitalismo, pra voltar um pouquinho na história, ele começa com aquela ideia do peixe, da pesca. O indivíduo pescava um peixe, um peixe. Então ele pescava hoje e comia. Acabou. Se alimentou pro dia. Isso porque ele tinha uma vara. Aí ele pensou o seguinte. Cara, se eu jogar uma rede, eu pesco quantos? Quatro. Mas eu como um por dia. Me sobrou quanto? Três. O que ele acabou de fazer? Acúmulo de riqueza. Só que ele fala assim. Não vou comer quatro. Ou melhor, os três. Vai estragar. O que eu vou fazer? Trocar. Com quem? Com o cara lá do coco. O cara pegou quatro cocos, vai tomar um. Eu preciso tomar alguma coisa. Ele precisa comer alguma coisa. A gente troca. A gente troca. Política do escambo. Começa aí as primeiras ideias de capitalismo. Aí depois disso inventam a moeda. Lá na Pérsia. Pérsia foi a primeira moeda. A moeda era o quê? Você vai trabalhar. Eu te dou isso. Isso o quê? Isso? Isso. Isso é isso. Não vou me dar nome. É um isso. Tá, eu pego isso e faço o quê? Faz o que você quiser. Troque pelo que você quiser. É isso que é o dinheiro. O dinheiro é algo que você recebe e troca pelo que você quiser. Certo? Isso é dinheiro. Isso é moeda. Começam as primeiras trocas. Então eu começo a trabalhar. A produzir. A ganhar algo por isso. E a trocar pelo que eu quiser. É aí que o homem começa a perceber que dá pra acumular riqueza. E aí começa a desenhar o que nós vamos chamar de capitalismo. Claro que depois isso vai se aprimorando. Por exemplo, pega lá a Companhia das Índias. O cara começa a perceber que dá pra produzir em escala. Por meio de cooperação. Aí começa a ideia do cooperativismo. E aí o comércio começa a tomar proporções gigantescas. E aí começam a aparecer os grandes milionários da época. E esses caras, eles não só acumulam riqueza, mas começam também a investir na sua atividade. Por exemplo, as grandes navegações. Claro, algumas delas, ou parte delas, foram custeadas pelo rei. Mas outras tantas foram custeadas por empresários, empreendedores. Então eu vou buscar sementes, vou levar sementes. Infelizmente, vou buscar escravos, vou comprar escravos. Mas isso fez parte do processo. Do capitalismo. E dessa ideia de investir na produção e no empreendedorismo. Bom, aí nós temos o dilema. A intervenção versus livre mercado. É o seguinte. Se hoje eu quiser, por exemplo, montar uma empresa de petróleo no Brasil, ou de energia elétrica, eu posso? Não posso. Por exemplo, cá vem um buraco, tipo Rockefeller. Você sabe a história do Rockefeller, né? Cabe um buraco e fala, caramba, que troço preto é esse aqui? Mal cheiroso. Aí ele descobre que ele está montado numa mina de dinheiro. Certo? Aí na época, o que ele fez nos Estados Unidos? Fala, porra. É meu. Montou uma empresa de petróleo e começou a dar dinheiro. No Brasil, se eu achar isso aí, o Estado vem e toma. Fala, é meu. Você não tem direito ao petróleo. Ou eu quero montar uma empresa de energia. Eu decido montar uma empresa de energia. Peguei lá três nerds, nós inventamos a energia, sei lá, a energia da respiração. Estou inventando isso aqui agora. Respirou, dez pessoas numa sala respirando, provoca energia. Puta ideia. Então vamos pôr gente respirando, vai provocar energia, o bem vai ficar menos escasso. Não posso montar essa empresa. Perceberam? Porque eu não posso entrar no mercado de energia. Esse mercado é mercado exclusivamente do Estado. Isso é uma política absolutamente socialista. Tem alguns mercados que eu não posso entregar para a iniciativa privada. Que lembra, eu disse no primeiro módulo. Friedman dizia o seguinte, o mercado vai atuar onde o Estado não consegue. O mercado consegue atuar no petróleo? Na energia? E por que não pode no Brasil? Porque há uma regulamentação que diz que esses bens são exclusivos do Estado. O medo é, sabe qual que é o medo no fim das contas? Ah, é monopolizar o petróleo. Ele já está monopolizado na mão do Estado. Por que a gasolina não baixa? Olha a discussão que a gente teve aí recente. O barril de petróleo baixou. Mas não chegava. Por que? Tributo no meio do caminho. É governador que não abre mão. É governo federal que não abre mão. É município que não abre mão. Ninguém abre mão. Tributo. Taxação, ninguém quer abrir mão. Se fosse uma empresária. Dez caras produzindo petróleo. Aí o cara dá a bomba e fala, ó, o cara está vendendo a cinco. Pô, eu consigo vender a quatro. Vou vender a quatro. Ele vai ter o quê? Público? Essa é a democracia do consumidor. Democracia do consumidor. O cara vai escolhendo. Eu vou numa barata, vou numa barata, vou numa barata. Tenho certeza que a gasolina ia chegar a um real. Ia chegar a um real. Mas como ela está monopolizada no Estado, ninguém abre mão da taxação. Assim como o Correio. É caro o Correio? É caro. É caro para os cofres públicos? É caro para você enviar uma correspondência pelo Correio? Porque está na mão de quem? Do Estado. Do Estado. Bom, é o seguinte. Quando há concorrência, portanto, oferta e demanda, isso contribui para a precificação. Eu tenho aqui esse livrinho que fala, não é do Hayek, é do Donald, é Bordret, ou Bordeaux, enfim. Não sei a pronúncia em francês, se bem que ele é americano. Esse cara, ele pega algumas lições de Hayek e eu acho fantástico. Ele explica de uma forma bem didática. Aliás, esse módulo nasceu a partir desse livrinho aqui. Esse livrinho aqui você lê em um dia. Conhecendo o preço. Esse capítulo aqui, ele vai explicar, a partir de uma ideia de Hayek, como que as coisas são precificadas. Olha o que o Hayek disse. Devemos olhar para o sistema de preços como um mecanismo para a comunicação de informações, se quisermos compreender sua real função. O fato mais significativo sobre este sistema é a economia com a qual ele opera, o quão pouco os participantes individuais precisam saber para quem sejam capazes de tomar a ação mais correta. Então é o seguinte, imagine que para você precificar a caneta, existe um bilhão de dados. O cara que começou a fazer a caneta, ele errou muito e perdeu muito dinheiro para chegar nesse objeto aqui. Então foi aqui, é uma série de acertos e erros na história para chegar a isso daqui. Ele precisou pegar esse um bilhão de dados, essa série de dados e compilar num negócio chamado preço. Quanto custa a tinta, quem fez... Porque olha que coisa louca. Como que eu sei que essa... Quem participou da feitura dessa caneta? Não foi só a BIC. O cara que inventou a tinta. Quem inventou a tinta? Eu nem imagino. Foi o cara que foi lá na árvore, descobriu que tinha lá uma substância que daria para fazer a tinta. O cara que inventou o plástico. Esse negocinho aqui, eu também não sei. Mas certamente para inventar isso daqui, ele precisou reunir uma série de compostos químicos, que cada composto químico foi descoberto por alguém. Perceberam quantos bilhões de dados tem aqui para montar uma única caneta? Hoje é fácil. Hoje o cara vai lá, compra essa capa de plástico, a ponta de metal, encaixa tudo e vende. Mas para tudo isso acontecer, teve um bilhão de dados e uma série de coisas para serem feitas para chegar no preço da caneta a dois reais. Certo? É óbvio que a precificação, ela passa por esse processo. Mas existe um processo também, que é o final, é o seguinte. Você tem essa caneta, essa caneta. Tudo bem que elas não são iguais, mas supondo que fossem. Quem vai determinar qual é o melhor preço? É o consumidor. Porque o empresário, ele vai fazer tudo, vai pôr capital, vai comprar não sei o quê, vai correr o risco e vai chegar no mercado e falar, tá aqui a caneta. O consumidor fala, hum, não gostei. O cara quebrou. O cara quebrou. Então é uma série de erros e acertos para olhar para essa caneta e dizer, vale dois reais. Perceberam? Vale dois reais. Então, essa quantidade de informações é o que não tem no socialismo. O que que, como funciona o socialismo? Uma autoridade, ou um grupo de autoridades estatais, eles vão dizer o seguinte. Essa caneta custa dois reais. Como vocês chegaram aqui? Faço a menor ideia. Custa dois. Vou vender no mercado a três. Só que o mercado fala, não vou pagar a três. O consumidor. O que que acontece com isso aí? O Estado assume o prejuízo e repassa o prejuízo para vocês. Pagadores de impostos. Ó, não deu certo. Vendemos, ficou muito caro, não deu. Vamos tentar de novo. Então, os erros e acertos para chegar na caneta estatal, quem paga é o povo, por meio de tributo. Cada prejuízo que o Estado absorve, quem vai pagar somos nós. E o empresário? Não, quem paga o prejuízo é ele. Por exemplo, esse espaço aqui nós estamos. Espaço bonito, agradável. Mas pode ser que a galera não goste. Quem vai arcar com o prejuízo? O dono. E se esse espaço fosse do governo? Dane-se se vai dar prejuízo, se vai dar lucro. Não é o Estado que vai arcar mesmo, somos nós. Vamos tirar essa ideia abstrata de Estado como se fosse algo. Não, Estados somos nós, é uma criação nossa. Certo? Bom, então a precificação, ela passa por aquilo que Mises vai dizer, como o capitalismo é a democracia dos consumidores. Ele que determina o que é oferta e demanda. O empresário vai se esforçar para acertar ali. Eu posso ter uma grande sacada, uma sacada de gênio. Puxa, vou vender casaco de pele no Alasca. Pô, não tem como dar errado. Tem. Se os consumidores quiserem que dê errado, vai dar errado. Porque há essa democracia dos consumidores. É eles que vão definir a procura desse bem. Certo? Bom, então o preço é uma constelação de dados para se chegar àquele valor. Por exemplo, essa aula que nós estamos dando agora. Quem inventou a câmera? Eu não sei quem inventou a câmera, faço a mínima ideia. Alguém inventou a câmera, alguém inventou a lente, o pedestal que está aqui, o microfone, as luzes. Tudo isso, muitas pessoas participaram para que no fim, eu estivesse aqui usando toda essa tecnologia para levar uma aula para alguém que está em casa. Certo? E isso só foi possível, não pelo Estado, mas pelo livre mercado. Se fosse pelo Estado, eu estaria com uma lousa de giz dando aula para pessoas físicas, sem que a educação chegasse às pessoas mais longe, que não teriam condições de chegar no espaço físico. Então, essa democratização do ensino perpassa por um investimento feito não pelo Estado, mas pela iniciativa privada. Certo? Que assume os riscos. Bom, quando esses dados, por exemplo, eles não são aferidos, ou o Estado decide que não vai parar para analisar esses dados, é exatamente aí quando a gente começa a ver estatais fracassando. Por exemplo, uma das estatais mais bizarras que a gente já viu é aquela do trem, trem bala. O que que faltou ali? Porque a ideia do trem bala é boa, mas o que que faltou? Faltou empreendedorismo. Alguém que arriscasse a desenvolver algo, testasse no mercado e fizesse a coisa acontecer. Deixaram para o Estado. O que que o Estado fez? Manteve uma estrutura, que na época, não sei agora, me falta aqui a pesquisa do momento atual, mas na época chegou a custar um bi a autarquia que tomava conta disso aí. Mas não tinha o trem. Aliás, não tem. Mas tinha autarquia funcionando. Isso na iniciativa privada não ocorre, porque se não der lucro, fecha. Perceberam? Bom, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para dar continuidade.